Voltamos, hein! Voltando! Oficialmente voltamos aqui no cenário, hein! E voltamos com dois jogos do Flamengo! Voltamos com um clássico importantíssimo! Flamengo e Botafogo, estreia do Luiz Henrique que nos deixou! Deixou a gente! Aí ele fala que é tricolor, né, mas... Foda! Mano, mano, tem que decidir, mano! O moleque tem que decidir a vida, vai ficar dependendo do Fluminense? Eu tenho que decidir se eu desapego, se eu me apego... Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Que cara, a gente tá quase... A gente tá com quase 25 mil! Não, mais, pô! Hã? E eu tirei esse vídeo maravilhoso, Miguel! Toma, Linho! Ó! Lembrando que esse é o vídeo do react e vai sair mais um vídeo dos bastidores desse vídeo que vai ter coisa que não tem aqui que vai ter no outro! Eu vou te falar, Luiz Henrique, caiu bem com a roupa do Botafogo, hein! Por quê? Tem... Aí, os caras tão pegando mesmo, hein! Tem ex nosso no planeta e no Botafogo, pô! Os caras não perdoam! Vamos ser sinceros aqui? Ai, deixa eu mostrar mais de vocês pra ver se... Eu vou azaralhar! Vamos ser sinceros aqui? Apesar de a gente gastar, fazer meme em cima do Luiz Henrique... Boa sorte aí, né? Boa sorte! Eu acho que eu quero que... Eu quero que Fluminense ganhe, não que o Botafogo, pô! Inclusive, hoje o Botafogo ganhe! Vai dar o palpito? Vai dar sem? Não, não, não! Vai dar sem a... Eu não vou dar nada! Cara, vai ser 2x1 o Botafogo! Dito isso, 5x1 o Flamengo estreia do Luiz Henrique e o Gabigol vai dançar a tropa do... Tá bom, amigão! Gabigol é reserva! É reserva! Tá! Reserva o pênalti é doidado! Começa o jogo Biel! Posso te falar um bagulho? Não! Tem tudo pra ser um grande jogo, hein? Porra, já é, pô! Estreia o Luiz Henrique? Isso! Clássico! Eu acho que eles estão com pensamento de férias ainda, vai ser bem frio! Tirando o Luiz Henrique que vai jogar muito! Lucas Alten! Ele é um peso? Lucas Alten? Alten! Um monte de porra do jogo? Mano... Tipo assim, os outros já falaram que tu recebeu o dinheiro, só que nada chegou na minha conta! Ô, Botafogo! Ó o tipo! Porra, tipo! Não, sério não mesmo! Maluca! Não é melhor não, hein? Não! O Luto vai sair que você tá me roubando, mas você tá sendo honesto! Só não caiu mesmo! 23 mil inscritos! Mano, tem uma cava não! Quer comer? Quer comer? Quer comer? Tá gravando? Não, mandou tranquilo! Porra, mano! Pega duas pratinhas e me manda! Lau, lau, lau! Se você ficar falando muito, vou aceitar, mano! Você vem na direção da minha boca, eu revento, tá? Mano, 24 minutos, o que que tu tá achando do jogo? A gente perdeu alguns lances aqui porque a gente foi inexperiente, mas o Botafogo atacou, deu de voleio, o goleiro pegou, garante que tá equilibrado, mano! O Botafogo tá atacando mais que o Flamengo! O Botafogo por enquanto tá melhor que o Flamengo! O lance perigoso foi do Botafogo! Sim! E fora isso, tá equilibrado! Parada técnica! Que passe! Bate! Meu Deus, mano! O cara parece que não é profissional, mano! Porra, na cara do gol, o Cristiano Ronaldo, o Messi... Porra, na cara do gol assim... Porra, mas aí é foda, vai! Você me quebra! Quer comparar o Messi com o Marçal? Com o Marçal? Tá brincando? Eu acho que eu passei um pouquinho no ponto! Porra! Só um pouquinho, Flamengo! Porreto! Pô, eu falei que o Botafogo tava melhor, só que agora o Flamengo tá melhor, pô! O Botafogo tá retrancado! Não quer jogo! É porque o time cansa! É normal, às vezes, o time atacar muito cansado! Beleza! Apesar do... O campo é gigante! Beleza que cansa! Mas cansava no 34 minutos, aí fudeu! Virou o Felipe Mello, pô! Valeu, jogador! Até o City recuou pro Fluminense! Um momento! Deu um momento ali de dois segundos que aconteceu! Botamos ele na roda, filho! Lá ele! Fica lembrando, mano! Apoiado! Por que os outros falam que nós não entendemos o futebol, pô! Faz um comentário decente! Foda-se! Eles que sabem, né? Faz a porra de um canal! Fode! Te falar! Foca aqui! Foca aqui! Te falar! Não é por nada, não! É! Mas o Fluminense dá um sacode nesses dois times aí! E pode mesclar! E pode mesclar os dois times que o Fluminense rebentam! O reserva... E o titular? Porra, a Dugora Costa ia bagunçar nesse joguinho aí! Eu não sou prepotente! Mas só um comentário mesmo! E pode notar essa porra! Eu vou notar, vou notar! Tem certeza? Vê que sobrou no finalzinho? Caralho, só batendo! Caralho, só batendo! Barulhinho, contratar aqui porra! Tá acabando! Que isso porra! É pra isso que tu veio porra! A CIDADE LEGOU FALTA! Calma, Mandugão! Fim de primeiro tempo, Biel! De primeiro tempo, Michuruken! Os dois últimos clássicos deixaram a desejar! Pelo amor de Deus! Porra! O cara desligou o celular! Aí depois falou! Que dele é esse! Porra, tem que... Não, tem que acontecer alguma coisa! Vocês são inimigos do react! Principalmente em janeiro! Mano, eu acho que a gente que causa isso! Porque o cara não consegue jogar pra nossa presença! Fica nervoso! Eu não vou falar quem foi melhor pra mim! O Flamengo foi equilibrado! O Botafogo teve alguns lances! O Flamengo também! E é isso, cara! Vamos tentar ver se vai melhorar no segundo tempo! Vai deixando o like aí! Inscreve no canal! E segue no Instagram! Eu acho que o Flamengo foi superior no primeiro tempo! O Botafogo ficou muito recuado! Vamos no segundo tempo? Bora! Começa o segundo tempo, Biel! Começou! Começou! Começou agora, hein? É Guilherme! Guilherme! Atrasadinho, tá ligado? Falou comigo, sim! Chega só um pouquinho mais atrás! Eu chego! Por você eu chego! Eu acho que ele aumenta! Passou! Que isso, Luiz Henrique! Eu ia falar ele! Acho que ele aumenta! Ele diminuou! Esse div do Botafoguenses! Esse div do Luiz Henrique é bom, tá? Você acha que ele vai perder a bola, mas ele não perde! Ele não perde, ele é muito bom! Isso é coisa dele, tá? É! Eu lembro que ele de Bruno, viu lá no River Plate, deixou de xereca, pô! Às vezes ele tá na cara do gol, vai chutar, ele não chuta! Ele corta, deixa o cara no chão! É um grande jogador! Grande jogador! Não, ele é grande mesmo! Lembra muito o Peck, Gabriel Peck! Tô foica! Não tô entendendo essa risada! Não, não, não! Sabe o que eu fico puto? Eu não entendo! Eu sei que os clubes carioca ganham dinheiro em cima de transmissão! Sim, ganha muito! O campeonato carioca! Muita coisa! Mas o campeonato carioca em si não paga porra nenhuma! É, eu entendo também! Mas tem dinheiro pra fazer transmissão! Mas aí... Bonitinha a transmissão, inclusive! Mas não é o campeonato carioca! É o canal World, é o KZ, tá ligado? Ah é! Porra é campeonato carioca! Cê não tem dinheiro não! Que porra é essa, mano? Cê tem, meu compadre! Contra-ataque do Flamengo, ó! Se ele encaixar o contra-ataque, tem mais flamenguista do que Botafolim! Ó! Porra, na moral, eu tento botar uma dinâmica aqui pra essa porra desse vídeo ficar bom! Caralho! Mas esses dois times não ajudam! Dois empates, não quebra porra! Porra, não dá, Miguel! Tá ligado? Aí depois eu volto a trabalhar normal para fazer react e me julgam! Os caras te vendo a barraquinha vendendo batata! Porra, não é o menino do Jack! Era! Eu era! Inclusive! Ninguém ganha, porra! Toca no Luiz Henrique! Caralho! Demorou pra caralho, mano! Porra! Caralho! Tu quer que saia o gol mesmo! De um lado ou do outro! Mano, não importa! Eu já tô aqui! Eu não vou comemorar! Calma aí também, né? Caralho, porra! Tirar cabelo! Seguindo o cabelo! Nem na final da Libertadores, vocês vão ver! Eu tô comemorando tanto! Caio o gol! Tá parecendo que nós é o Gabigogo! O maior tempo sem fazer gol! Foi mal aí, Gabigogo! Sobeu com o boneco! O moleque já tá no banco! Caralho! Daí! Bola quicou, mas... Esse chute com a bola aqui que é um perigo, mano! O goleiro! Ferra o goleiro! E o primeiro lance do segundo tempo, né? 16 minutos! Uma vergonha! Eu acho que vai sair um golzinho sim, mano! Mas tá muito tão horrível, mano! Pelo amor de Deus! Tá muito tão horrível! Biel! Parada técnica e 0x0! Fala! Tudo sem vergonha essas porra aí! Ih, garoto! Tirei fechado no meio da parada técnica! Maneiro, né? Interação com o público! Pô, mano! Eu tô com a matéria! Eu tô com a matéria! Eu tô com a matéria! Para não! Para não! Caralho! Baitanada vem que vem! Rebola até o chão! Eu vou aí! Caralho! Perdeu aí! Gol! Bate primeiro aí mesmo! Ih, vai sair o gol! Caralho! O senhor acha que a gente vai fazer esse gol de bicicleta? Fudeu, pô! Porra, ia mudar o cenário do Brasil, pô! Futebol brasileiro! Ele ia revolucionar a porra toda! Porra, tá ligado? Nem zico, pô! O Botafogo tá pedindo aí! O jogo tá tão frio! Mas o Flamengo tá chegando! Tá mais faltinha aqui, mais faltinha ali! Vai acabar saindo um golzinho de cabeça, algum rebote! Vai! Se for pra ser gol, vai ser assim! E se nenhum dos dois ganhar, os dois se fode, pô! Porque o Flamengo tá ficando fora da classificação, o Botafogo tá em segundo! Não, e eles tão nessa de, ai, começo de campeonato, os jogos tão passando, tá ligado? É só onze jogos, já tá em sete! Vambora Boa Vista! Eita a matemática! Ele terminou! Finalzinho? Que sacanagem! Eu não acredito nisso! Moleque! Eu falei que no finalzinho ia sair um gol de cabeça! Mano, depois que o Gabigol... O amor! O amor reinou! Não! Léo Pereira fez o gol, pô! Pra mulher dele! Pra mulher da mulher dele! Que é loura! Aí o Gabigol foi malandro, pintou o cabelo de louro e entrou no campo! Gol do Léo Pereira! O cara gosta de uma loura! Caralho! No finalzinho é bizarríssimo! Que isso! Aí o cara tá iluminado, mano! Só correto! Caio pedido! Léo Pereira! Tu vai chegar em casa, hoje tu vai brincar, garoto! Caralho! No finalzinho, mano! Eu falei pra você! Eu falei pra você! Caralho! O Botafogo gosta de entregar, mano! No finalzinho! Cara, ele gosta mesmo! Que perdeu o Brasileiro assim! Tomou no gol! Fim de jogo Biel! É, rapaziada! O Flamengo ganhou praticamente o último lance do jogo! O último lance, filho! Que isso! Eu falei que ia sair o gol de cabeça! Na moral! Arce! Eu sei que você tá aí! Bota aí o... Eu falando aí! Ele não ia ter entregado não, pai! Rapaziada! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Que a gente vai soltar muito mais conteúdo! E ó, vai ter os bastidores desse vídeo aqui também! E segue a gente no Instagram também! Exatamente! Porra, tá bambando, tá? Tá ligado, né? Tamo junto e já segue o futebol! No canal Lota Bap! Valeu!